A rainha Isabel II não vai ter um novo iate. O primeiro-ministro David Cameron afastou rapidamente a ideia lançada por um membro do Executivo que pretendia oferecer uma nova embarcação à monarca por ocasião do 60º aniversário do seu reinado. Cameron considerou que esta despesa seria incompatível com o estado atual das finanças públicas.